Vamos lá você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, são 12 horas e 33 minutos, vamos voltar com o Márcio Paz Barreto, Márcio Paz Barreto pode passar, mas passa abaixado, vai, vai, isso, o Márcio Paz Barreto vai trazer para a gente informações lá da Ponta Negra, inclusive a gente vai se despedir dele, Márcio, Márcio que está na praia, hein Márcio, está dançando a gente, não sabe nem dançar. Minha querida Márcio Elasmal, o clima aqui já é de festa, agora há pouco, tocando aqui no palco, ensaiando, fazendo a passagem de som, o Guto Lima, aí você já viu, né, todo mundo dançando aqui, ao som de, isso é chifre, não é asa, maravilha o clima aqui na Ponta Negra, inclusive eu estava dançando aqui, você não viu porque eu estava nos bastidores, mas olha só, a movimentação de todo mundo aqui é muito grande, pessoal trazendo bebida, abastecendo as barracas aqui, o pessoal já está fazendo a faxina aqui, tudo preparando já para mais tarde aqui no Réveillon da Ponta Negra. Isso mesmo. Como é que é teu nome, hein? Nayane. Nayane, eu estou vendo aqui que o pessoal deu uma caprichada aqui, pintou, tu também deu uma pintada aqui na frise aqui, tudo isso é para atender melhor a população? Isso, nossos clientes. E a expectativa aqui desse Réveillon? A gente está esperando muita gente. Esse é o primeiro, o seu não? Não, terceiro. E na sua avaliação assim, esse vai ser o melhor até agora? É. Pela estrutura que está sendo montada aqui. É o esperado. É? É. Olha, Márcia, é o seguinte, eu vi aqui, vamos ver se está abastecida aqui a Nayane, né? Nayane, olha aí, olha aí, Márcia, está cheio de gelo já, tem energético, tem refrigerante, tem água mineral, tem cerveja, o negócio está farto aqui. Aqui desse outro lado, deixa eu ver o que tem aqui, tem vários isopores, aqui ó, ah, esse aqui falta gelo, ó, falta gelo, cadê o gelo? Aqui, o gelo, vamos... Ainda vai colocar o gelo, ó, dessa outra frise também já está cheio de gelo, está faltando só esse isopor aqui, o gelo. Cadê o rapaz do gelo que estava trazendo, era tu, é? Isso, eu mesmo. Quantas sacas tu já trouxe para cá? Rapaz, mais de 50 já, só agora de manhã. Eita, Lele, e ó, tem salgadinho aqui, vocês vão vender aqui comida também, não? Não, a gente não vamos trabalhar com comida, mas tem as barracas ali para... Ah, é, aqui é selecionada, é separada. Isso, isso. Olha só, a barraca do outro lado lá, ali ó, mostra ali, Marçal, ali tem quicão, vai ter batata frita, carne de sol, olha só, deixa eu te falar uma coisa. É, Marcia, é o seguinte, vão ser mais de 120 linhas de ônibus à disposição da população que vier aqui para Ponta Negra, para a Zona Oeste. O pessoal vai vir, desembarcar aqui, então está bem estruturado, o pessoal quiser vir para cá, a segurança está garantida, está certo? Como eu falei, o Guto Lima, agora há pouco, estava fazendo a passagem de som e o pessoal está aqui feliz da vida, o pessoal está montando ali, está montando as barracas, já já vai ficar tudo pronto aqui. Agora, Marcial Asma, quero deixar aqui o meu grande abraço, minha gratidão por toda a equipe aí da TV em Tempo, a você, minha amiga, um feliz ano novo, um ótimo 2020, grande Marçal aqui que me acompanha nos links, todos os dias, um feliz ano novo para toda a equipe, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa entrar em 2020 com o pé direito, com muita energia positiva, como eu sempre digo, porque nós somos dono da caneta para escrever um novo capítulo da nossa vida. Cada um pode decidir o que fazer em 2020, então que a gente possa fazer o melhor sempre, em prol do mundo, em prol do próximo, com muito amor, com muita gratidão, principalmente, para que a gente possa construir um mundo melhor. Uma andorinha, muitas vezes, não faz verão, mas nós somos capazes de mudar o mundo, cada um fazendo a sua parte. Por isso, um ótimo 2020, que Deus nos abençoe e até dia 2 de janeiro, eu volto com você, Márcia. Obrigada, Márcio Paz Barreto, é um prazer enorme, uma alegria muito grande ter você aqui na equipe, viu? Seja muito bem-vindo e que 2020 seja muito próspero para todos nós. Vamos lá, 12 horas e 37 minutos, eu tenho um recado para você ainda aqui, vem cá comigo. Eita, que está chegando no mercado uma nova empresa de empréstimos. E olha, são empréstimos sem burocracia e as melhores taxas do mercado é a Goldcred. Lá na Goldcred, você pega R$ 1.000 e paga 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. Isso mesmo que você ouviu. Você pega R$ 1.000 e paga 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. E olha, a Goldcred também faz empréstimos de qualquer valor e parcela em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo, vá agora mesmo na unidade que fica ali na rua Marcílio Dias, número 308 no centro. Ou entre em contato pelo telefone 98211 8709. E para você que mora no interior e não pode ir até a loja que fica na Marcílio Dias, tem problema não. Porque a Goldcred faz empréstimos pelo WhatsApp. 99350-5931, Goldcred. Está ótimo você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Gente, deixa eu dizer aqui, é para cá, né? Que eu vou, para onde é que eu vou. Hoje a gente tem Manaus Selvagem e o Rodrigo Hidalgo vai trazer para a gente a retrospectiva de 2019. O que será que ele viu? O que a gente viu também? Todo mundo viu junto? Põe no ar para mim, vamos lá. O ano termina e nele vivemos sonhos, amores e muitas emoções. Como pegadas na areia, deixamos algumas marcas por onde passamos. Este é o momento para rever os fatos, acertar os passos, para poder continuar nossa jornada. Afinal, como você quer ser lembrado? Quer apenas viver sem deixar uma marca positiva no planeta? Sem dar uma contribuição significativa na vida de alguém? Sonhei viver o que estou vivendo, dividindo com você cada aventura. O caminho é tão importante quanto o ponto em que você quer chegar. Se não houver medo, não há emoção. Siga o seu coração e conseguirá alcançar o impossível. O novo ano começa e com ele, infinitas possibilidades. Muitas histórias ainda podem ser escritas. Nunca dê limites aos seus sonhos. Acredite, o melhor ainda está por vir. Seja a luz. Muita coisa, né? Eu trouxe até tua mãe hoje aqui, né, Rodrigo? Eu não assisto pessoal na TV, ela veio aqui também. Mostra a Vera ali, mostra a Vera, que a Vera é a mãe do Rodrigo, gente. A Vera só quer uma coisa da vida nesse ano de 2020. Uma criança, em vez de tanto bicho. Mas não, ela vive em meio aos bichos. Em vez de viver. Vera, um beijo, Vera. Olha, 12 horas e 40 minutos. Rodrigo, que ano espetacular, né? Foi um ano maravilhoso, Marcia. Meu Deus do céu, tanta coisa. E muito bom estar aqui na tela da TV em Tempo para quem está em casa assistindo no último dia do ano também, né? Me perguntaram no corredor, está trabalhando no último dia do ano? Falei, que bom. Que bom para a gente começar o ano com todo o gás, animado e com muita aventura. E, assim, pensei bastante, quero conversar com o Ivan ainda sobre algumas coisas. Estou com algumas ideias loucas na cabeça, já te adianto. Eu imagino. E eu quero ir contigo para a rua, que a gente está no programa da comunidade. Tu vai me levar para pegar em bicho. E eu quero que você vá comigo para a floresta. Eu vou. Vamos fazer a troca? Eu vou, vou embora. Eu vou contigo para a floresta. Pessoal de casa quer ver isso aí, será? Eu na floresta? Marcia, dormindo numa comunidade indígena. Já pensou que louco? Eu gosto, gente. Não, eu vou repelente, pô. Repelente, tudo mais. Já calma, Flávia, por favor. São 12h40, a gente tem 5 minutos. Vamos lá, vamos lá. Vai. E a gente pega logo, a gente leva repelente. Isso aí, vamos fazer muita coisa. Vem surpresa aí na tela do TV em Tempo. Aguarde. Vem, vem muita surpresa. Vem para cá, Berg, guerra que acabou de chegar. Berg não estava aqui entre nós. Opa, no camarim. Né? Vamos nessa. Berg estava lá no camarim. Berg, obrigada, viu, por ter cantado hoje com a gente, ter estado hoje com a gente. Te agradeço. Feliz ano novo para você e para sua família. Pode vir todo mundo. Pode passar pelo amor. Eu quero agradecer o TV em Tempo. Eu sou teu dono, eu parabenizar. Eu sou fã, vocês todos os dias. Ah, muito obrigada. Quero mandar um beijo para a minha esposa. Manda um beijo para a mulher, gente. Minha esposa, dona Jéssica. Garotão. Toda a minha família, viu. Garotão. Falei para ele não puxar, viu. Como é o nome? Dona Jéssica. Jéssica, eu falei para ela... Eu posso chamar só de Jéssica? Porque ela é só tua dona. Jéssica, Jéssica. Eu falei para ele não puxar. Puxou porque... Conjunto Lula para ele abraçar. Eu também queria puxar. Tu também, mas tu não. Solta que a gente manda aqui. Gabi está aqui. Vai cantar. Qual é? Flávio está pedindo uma música. Qual é? Me liga. Vida. Me vida. É para tu cantar. Me vida. Sucesso estourado. Me vida, meu amor, meu carinho. Tequiero. Tequiero. Obrigada, Berg. Obrigado. Vamos cantar. Olha, a gente encerra o nosso programa de hoje. O Rodrigo aqui tem que encerrar com ele, que passou o ano todo aqui com a gente. Desejando um feliz ano novo. Guerra e em seguida vai entrar a nossa vinheta de fim de ano. De desejo para você de feliz ano novo. Obrigada, gente. Amanhã eu vou estar de folga, mas dia 2 eu estou aqui trabalhando. Amanhã a Patrícia de Paula apresenta o programa. Um feliz 2020 a toda a equipe. A todo mundo do agora. A Shevna que está de folga. A Flavinha. A Dani. O Rayan que está ali trabalhando com a gente. Ronaldinho que está sempre aqui. O Ivan que está lá de olho. O Gesiel. O Marcos. Todo mundo. Obrigada. Um feliz ano novo para todo mundo. O Ricardinho que está de férias. O Ricardinho está fazendo muita foto. Estou com muita saudade. O Ricardinho nunca pensei que eu fosse sentir saudade. Ai, mate. Nunca pensei, Ricardo. É a equipe de externa. Todo mundo que está na rua agora. O Márcio. A Elane. O Hugo Tarcísio. Todo mundo que está aqui no estúdio. Meu querido Leão. Que está deixando a juba crescer para virar realmente um leão. O nosso querido Rui que é careca. Não tem juba para crescer, mas está aqui também. Com todo amor e carinho. Um beijo para todos vocês. Feliz ano novo. De novo, Márcia. Obrigada, viu? Não tem nada, não. Não quero o Marcos aqui, não. Me vira, me carinho, me amor. Feliz ano novo, gente. Bate palma também comigo. Não me deixe sozinha. Canta, Bergman. Tudo começou com o olhar assim, meio tímido. Sem compromisso, só uma noite de amor. Quando vi você se afastar, fiquei enlouquecido. Seu jeito de dar amor, enfeitiçou. Agora o que posso fazer, se eu não consigo viver sem você? Fiquei sozinho, estou perdido. Saio a te procurar, toda cidade tentando te achar. Eu quero amar você. Não quero te perder. Quero dizer... Vem vida, te quero. Vem vida, eu quero o amor. Vem vida, eu quero. Vem vida, eu quero. É a hora da grande festa, do grande a júri popular. É tempo de cantar com alegria, um novo ano pra vida renovar. Vem tempo é a expressão da identidade. É o espelho onde eu posso me enxergar. Vem tempo. Final de sonhos conduzido por pessoas, com a missão especial de humanizar. É tempo do abraço verdadeiro, do abraço verdadeiro. Palavra amiga, expressão de paz e amor. Vamos em frente com a garra e a certeza, que esperança em nosso porto já chegou. Vamos em frente com a garra e senão Happy Shift. Vamos em frente. Vamos em frente o balão.